A agência da Previdência Social em Águas Lindas entra em funcionamento. A agência possui quatro clichês de atendimento e três salas, sendo duas para perícia médica e a outra para serviço social. Antes da instalação da agência, a população tinha que acordar cedo para ir às agências do DF para resolver os assuntos previdenciários. Isto acaba agora com o funcionamento da agência da Previdência Social em nosso município. A nova APS vai oferecer todos os serviços previdenciários e assistenciais, incluindo perícia médica, avaliação social, indispensáveis para concessão de benefícios por incapacidade e aqueles referentes à lei orgânica da assistência social. Além disso, a agência está equipada com todas as condições de acessibilidade, climatização e mobiliário moderno e funcional. Mais de 800 pessoas devem serem atendidas por mês. Esse atendimento será feito por três servidores. A unidade também está ligada a todos os sistemas informatizados da Previdência Social, ou seja, o atendimento será mais rápido e seguro. Bom, ótimo, bom. Principalmente para mim, que trabalha na área de contabilidade. Os clientes procuram o INSS aqui mesmo. Estão entrando aqui na época do RV. E nunca tivemos uma agência como essa? Não. E agora, a senhora poder contar com essa agência na cidade onde a senhora mora? Como que é? Muito bom. A equipe da TVN Web conversou com o prefeito Wildo do Candango sobre a inauguração da nova agência da Previdência Social em nosso município. E o prefeito disse que este é mais um benefício colocado à disposição da população. Segundo ele, foram inúmeras idas à sede do Instituto com o intuito de destravar o funcionamento desta agência tão aguardada pela população. Legenda Adriana Zanotto